entre agosto barra 2019 e outubro barra 2021 o galgal foi o décimo segundo streamer com maior receita de aproximadamente 14 milhões de reais agora entendi esse volume na cueca que cueca né cara a gente vai ter que melhorar isso aí né velho que porra top 12 é nem top 10 né cara o gal oi você viu que o Barcelona quebrou financeiramente não vi não para o Barcelona Gal você tem dinheiro para não é muito time cara é muito time você quer compra muito time cara